Estranho do Oeste 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 Vamos lá. Vamos lá. Mas agora era assim de fazenda, né? Colônia ali no Brasil, não tem mais. Tem várias casas. A gente colocava a roça aqui, pra baixo. Arroz, agudão e milho. Arroz, agudão e milho plantavam ali. Aqui é a região de ponte-ponte prática. Ali tem uns conhecidos nossos ainda que moravam ali. Não sei se ainda moram. Mas não tem nem ideia aonde é o lugar mais. Eu sei que é pra cá, né? Perto da pista. Não tem nem pista. Ah, não tem? Não tem pista, mas era uma estrada só, né? Era uma estrada, né? Uma estradinha só. Estrada de terra ainda? Estrada de terra. Aqui é pra já, é a estrada de terra. É dos anos 60, né? Agora é a plantação de câmer. Aqui é o nosso. Aqui é o nosso. A gente tem uma menina para poder viver. Prepare-se para dobrar a direita a trezentos metros. Conte na próxima à direita. Depois entre na próxima à direita. Conte na próxima à direita. Está doido? Está doido? Está doido? Está doido? Ali é a Fernandópolis. Não tem nada. Está tudo certo. A gente morava aqui para a Fernandópolis. Tinha um ônibus daquele tempo que vinha lá daquele lado de Jardim. Tocou a linha. Oxe! Tem um jeito, viu? Aqueles ônibus que vinha lá na frente era como um arraigão. Olha que calor, né? Acidente aqui, ó. Acidente aqui, ó. Acidente? É. É mesmo, cara. Olha aí, ó. O que é isso aí? Deveu? Socorreram alguém? Não. Deveu nunca bem. Dos policiais. Estourou pediu. Estourou pediu. A pessoa já vai e a gente ganha. Acabem que não foi acidente. Estourar pediu... O que é que ficou? Acabou? guês quer água? Não, fora não. Não, abençoe. Mão de, ai né? Caramba! abençoe né? Vou acessar que não é Excitiz sim. Perdoa logo, à frente. Saudades. Saudades porque eu cheguei aqui. Barriga verde ainda. Fiquei no Paraná há quatro meses e vim para cá. Para mim, isso aqui é... Parece que eu nasci aqui. Parece que eu nasci nesse lugar. Aqui, se não, é lancha? Não, não... É um charco de café. Eu vou ficar olhando, lá em casa. Mas ela é quase uma jornada. Não, tanto de saudades, nada melhor do que... Lembrar da viagem. Lembrar quando eu morei aqui. Fernando, é o nosso comércio, é Fernando. Morei dois anos aqui, na fazenda Santa Lice. E o resto foi dado a culpa do ingreso na próxima estação de Fernando López. Tava lavoura de algodão, arroz, milho, e abóbora. Era canil cheio de abóbora que tava. Era muito bom. Oh, saudades. Saudades mesmo. Fernando López e Torno. O López e Torno tem a cor de água, a cor de água por trás, né? Dizem que saudade tem hora. Mas a saudade pra mim é toda hora. Saudade é que não passa, né? É. O avião vem de bicicleta, lado de onde eu morava lá, no ponto de prato. A bicicleta, no caminho, a coleção que vai agora virar o volante, apelo a... 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 e os caras ali atravessadas assim. Então eu vim aí com o pneu atravessado. Aí parava, arrumava, daqui a pouco virava de novo. E até Fernandópolis. Aquela bicicleta lá, hein? E era emprestada ainda. E aí, carretão. Era emprestada aquela bicicleta. Faltava uma... Apertava, né? Com a chave de boca, né? Um bidom. Virava assim. Parava, aprumava ele de novo, porque ele voltava novamente. E aí, que saudade. Prepare-se para manter a esquerda a oitocentos metros. Vai manter. Vai pra esquerda, oitocentos metros. Pra esquerda, manter ou... Vai ter a pista ali. Prepare-se para manter a esquerda a trezentos metros. Passe, perd rigidamente, a a esquerda. Putale. Íngelo, mano, delegationa é pertinho. Dirija... ventions pra, quilómetros. Passe. Prepare-se para manter a esquerda a oitocentos metros. Prepare-se para a ponte à esquerda a 300 metros. Passe 5 metros da montanha à esquerda. Dirija 74 quilômetros. O que? 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 O que?